Hoje o Instituto, onde eu sou o diretor, o Instituto Fábio Soler, consegue ter a sua identidade de tratamento. E os alunos que vêm estudar com a gente, eles conseguem entender diretamente que as terapias manuais, osteopatia e criopraxia, não é a mesma coisa. O que mais tem hoje são alunos frustrados por ter feito uma formação e não ter tido resultado, não ter aprendido manobras, porque hoje é uma realidade. No Brasil, as escolas estão todas cheias, teve um crescimento gigante, mas não tem professor em excelência de alta performance. Tem sim muitos que dão o conteúdo básico, mas o RCI, o Raciocínio Clínico Integrado, que nós fazemos é o que faz o grande diferencial. As sacadas, as manipulações específicas e manipulações globais, quando mobilizar ou quando manipular, é o grande diferencial. Raciocínios é a nossa identidade. Então, esse convite é para você, que já fez uma formação e está aí frustrado, achando que todas são iguais, não generaliza a gente. E até a programação neolinguística, o coaching, a inteligência emocional, coloca isso muito bem. A generalização é a direção do fracasso. E aí E aí E aí